Toda casa revela um pouco da personalidade de seus moradores. Dentro é possível encontrar estilos que vão do clássico ao moderno, objetos pessoais na decoração e tudo o que traz conforto no dia a dia. Mas como será a casa de um arquiteto? É o que vamos descobrir agora no quadro. Me convida para entrar? Fala, Walter Félix. Que maravilha, Fabinho. Me convida para entrar? Sem dúvida, vamos entrar. Com licença, então. Hoje o Form Design aqui na casa do arquiteto Walter Félix, melhor, no apartamento do arquiteto Walter Félix, na região da Avenida João Fiuza. Vamos apresentar para o pessoal de casa um pouquinho, então, como é a sua decoração aqui, já que você que fez loja com o arquiteto, e também como é o seu dia a dia. Vamos lá? Claro, sem dúvida. Vamos lá. A gente começa aqui pelo audioentrada. Eu vi que tem uma cadeira de design aqui bem conhecida, Valtinho. É, a famosa cadeira da Alina Balbard. É uma cadeira original do acervo dela. E você gosta muito do design, que tem uma tela do nosso amigo Willi Teres. Sim, eu também. Do nosso amigo Willi, né? Do nosso lavabo, né? Isso. E aqui a gente vem a uma sala de estar com homem. Isso, justamente. A sala de convívio, TV, que a gente curte muito à noite, fim da noite. Perceber alguns objetos ali pessoais, de viagem, objetos de dia. É, eu gosto muito de objetos antigos, né? E a gente sempre traz alguma coisa de viagens, né? Principalmente, nós temos uma coleção de sinos, né? Que cada um a gente traz um lugar diferente que a gente vai. Legal isso. Então é bacana, é uma lembrança. Cada um achou uma coisa diferente e você tem sinos. É uma lembrança. O Valtinho, conta pra gente também, eu vi algumas fotos, parece também da Ana Esmeria. Isso, é da Ana Esmeria, né? Algumas fotos, né? A do carro antigo. Aquele do carro antigo, já que é uma paixão o carro antigo também. É uma paixão, ela me presenteou no meu aniversário. Você faz parte do clube Faixa Branca aqui de verão. Isso, faço da diretoria do clube Faixa Branca. Você tem motos e carros antigos. Tem motos e carros antigos. É, tem mais uma cadeira de design aqui. É, a cadeira vacila, é um ícone do modigado moderno, né? É isso aí, vamos continuar passeando aqui no seu apartamento. Eu vou na frente, aqui eu percebi também, até pela assinatura e pela obra, é Maísa Pets. É, uma grande amiga, uma amiga muito querida. Então a gente mantém obras de arte, chegamentos aqui, que lembra os amigos, né? Que a gente gosta bastante. Vamos passear mais um pouquinho, aqui no apartamento do amigo também, arquiteto Walter Félix. E como eu comentei na entrada, você que fez toda a decoração aqui, né, Walter? Sim, sim, isso mesmo. Eu percebi também, você gosta muito de gravuras, algumas telas. Tem mais uma foto de carro antigo aqui, né? Tem, tem. Esse é um presente do nosso amigo Jean, né? Um grande fotógrafo da cidade. Da arquitetura. Da arquitetura. Jean Carlos Bianconi, né? Isso, isso mesmo. Jean Carlos Bianconi. Isso mesmo, grande amigo. Jean, isso aí, Valtinho. Vamos conhecer agora, vamos para a parte externa aqui do apartamento, né? Eu acho que é uma parte que você usa bastante, que é a varanda. Principalmente à noite, né? É, então à noite a gente vem tomar um vinho, comer um queijo, reunir com os amigos, a gente fica bastante aqui. E bem espaçosa a varanda aqui. É, um espaço gostoso, a gente usa bastante. Aqui tem uma mesa que você deve se reunir bastante também, e eu sei que você é amante do vinho, né? Claro, sem dúvida. Gosto bastante. E do churrasquinho também? Também, mas o vinho é a bebida que a gente mais gosta, que a gente curte aqui à noite, é o vinho, o queijo, né? É o momento da gente aqui. E também um churrasquinho de beijão. É, e o fim de semana... Você cozinha e volta? Não, não. Não? Não põe a mão? A cozinha aqui fica meio parada, que nem eu, né? A Mari também não cozinha muito, não. A Mari também não cozinha muito, não. E tem os filhos, quantos filhos você tem? Eu tenho o Enzo de 11 anos, né? E o Arthur de 28. Que é arquiteto também. Que também é arquiteto, também tá aí lá. Seguiu os passos do pai. Seguiu, tá aí na batalha também. É isso aí, Walter. Muito obrigado recebendo a nossa equipe aqui do Formzine. Que vista bacana aqui também da Zona Sul de Ribeirão. Também, fica bacana. Que andar aqui é aqui? Aqui é o oitavo. O oitavo andar. O oitavo andar. Uma vista muito boa que usa também nessa região toda. Isso, isso mesmo. E muito obrigado por ter você aqui, esse momento pra gente aqui. Muito bom receber vocês aqui. Obrigado e até a próxima. Tamo junto. É isso aí, pessoal. E até o nosso próximo Me Convida Pra Entrar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí